No total foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos e ainda neste escritório no centro de Campo Grande. Foram cumpridos também 4 de condução coercitiva e outros 3 de prisão temporária. Entre os detidos estão Sidney dos Anjos Peró, Anderson Flores de Araújo e Celso Éder Gonzaga de Araújo. Também foram cumpridos mandados em Goiás e no Distrito Federal. Com relação às prisões temporárias, uma delas não foi cumprida e um dos cabeças do grupo é considerado foragido. Estima-se que no total, em todos os estados da federação e no Distrito Federal, mais de 25 mil pessoas tenham sido vítimas do grupo, que agia vendendo falsas letras antigas do Tesouro Nacional e também com um papel denominado ao metal. Era vendida a ideia de que havia uma mina que foi explorada na época do Império e o ouro que foi vendido na Europa ou nos Estados Unidos, ele tinha uma comissão pela revenda que pertencia a uma família aqui de Campo Grande. Essa comissão era de trilhões de dólares e após um processo na corte internacional, ela estaria sendo repatriada para o Brasil. 60% desse valor, segundo uma corte internacional, ficaria para a família e 40% seria repassado para terceiros. Os golpistas então induziam as vítimas a investirem valores a partir de mil reais que seriam para custas do trâmite operacional, com a promessa de lucro de mil por cento, ou seja, investimento de mil para resgate de um milhão de reais. O delegado afirma que o grupo era extremamente articulado e usava um grupo de WhatsApp para mandar mensagens de teor religioso e comercial para atrair mais investimentos. Eles ainda conseguiam títulos sem tanta relevância, mas usados como se assim fossem, para dar ainda mais credibilidade ao negócio. Um deles era juiz arbitral, que nada mais é que um mediador civil em negociações. Já Celso, cônsul de Guiné-Bissau. Outra articulação era parte da investigação da Receita Federal. Em 2012 e 2013, os investigados não tinham quase nada em declarações, mas nos anos seguintes começaram a declarar patrimônios milionários. Declararam alguns bens para, vamos dizer assim, tentar aparentemente o que mostram os elementos, que eram bens direitos, em valores elevadíssimos, para dar um ar de seriedade e de que existia um patrimônio que garantisse todo esse sistema. Durante a Operação Ouro de Ofir, que faz alusão a uma cidade medieval onde o ouro seria mais puro, mas que sequer existia, foram apreendidos 200 quilos de pedras preciosas, a maioria em estado bruto, e mais de um milhão de reais em dinheiro. Bens e contas dos suspeitos foram bloqueadas. Também foram apreendidas armas. As milhares de vítimas que caíram no golpe devem procurar a PF. É um avalanche de gente que agora vai querer denunciar esse golpe. Então a gente vai tentar fazer uma forma que a pessoa lá do Acre possa prestar o depoimento dela, explicar como ela caiu nesse golpe, mandar para a gente, para a gente tentar qualificar. A Polícia Federal ainda calcula o montante total do golpe.